Poupar energia elétrica é sinónimo de poupar dinheiro e também o ambiente. A mensagem é clara e é dirigida aos alunos do Centro Escolar de Sulrico de Basto. Aprendi que não devemos gastar energia porque assim faz mal ao ambiente. Quando tiver a fazer os trabalhos de casa, depois tenho que deixar a luz do quarto apagada e em vez de ligarmos a luz que temos, abrimos as janelas que assim entra a luz natural. A lição está dada, resta agora ser colocada em prática. E economizar energia está já o município. Há dois anos adotou medidas de poupança que por força do aumento do IVA na luz e no gás se tornaram mais abrangentes. Desligar alguns aparelhos que temos no concelho, nomeadamente candeeiros, que estão a iluminar zonas que não têm habitações. Fazer desligar em áreas urbanas candeeiros onde a iluminação é muito forte. Vamos agora adotar um conjunto de medidas para fazer poupança também de gás, consumo de gás ser menor. Também sistemas que estamos introduzindo no Estado Municipal. Poupar é palavra de ordem e para criar desde cedo hábitos para reduzir os gastos de energia, a iniciativa de sensibilização vai percorrer todas as escolas de Solurico.